Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês que aqui na minha casa vai ser a noite do cachorro quente a noite do hot dog, não vai ter janta, fiz um lanche aqui para as crianças, para toda a família com muito carinho e resolvi compartilhar com vocês, espero que gostem do vídeo Então pessoal, vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente aqui na minha cidade usa para fazer cachorro quente pode ser o pão de hot dog e também pode ser o pão francês então o pão francês estava muito bonito, quentinho, eu vou fazer com o pão francês eu fiz aqui a salsicha, aqui eu tenho meio quilo de salsicha eu fiz um molho com tomate, fiz um molho natural, com tomate, cebola, cheiro verde e cozinhei a salsicha, olha que molho maravilhoso que eu fiz aqui eu tenho um pé de alface, cortei ele bem fininho para colocar no lanche e aqui eu tenho vinagrete, tomate com cebola, temperei direitinho também aqui eu tenho um pacote de batata palha para colocar no lanche e aqui é os molhos, olha, eu tenho um molho aqui que é 3 em 1, tem mostarda, ketchup, maionese juntos aqui eu tenho um vidro de ketchup, maionese e um refrigerante também vai ter suco, tá? e agora eu vou mostrar para vocês como a gente aqui monta o cachorro quente olha, vou abrir aqui o pão francês como eu falei para vocês, pode ser com o pão de hot dog, né? vou colocar, esse aqui é para o meu filho vou colocar maionese ó, coloca assim uma quantidade de maionese que a pessoa quiser espalha assim no pão esse cachorro quente aqui na minha cidade também a gente costuma preparar um purê de batata e também usa milho mas hoje eu vou fazer um... hoje eu não fiz o purê vou fazer um cachorro quente mais simples, mais leve porque é janta, né? olha, coloquei aqui a salsicha você pode pôr uma ou duas aqui eu vou colocar uma tem bastante coisa para colocar dentro se quiser o molhinho também já pode colocar o molhinho aqui, olha de tomate por cima esse molho está maravilhoso olha aqui você tem a opção de cortar a salsicha no meio ou deixar assim filho, você quer que corta? vou cortar então é só apoiar aqui e cortar, olha, no meio com papel toalha na mão olha abri a salsicha filho, você quer alface, tomate? aqui eu vou pegar alface, colocar alface sem tempero, tá? porque todas as outras coisas já é temperada aí se você coloca tempero aqui, ela vai murchar então é... é sem tempero aqui também você pode colocar milho verde também, tá? olha, vou colocar a vinagrete em cima do alface a vinagrete é temperada então já vai temperar aqui o alface vou colocar esse molhinho aqui que é 3 em 1 também um pouco ketchup olha que lanchão e a batata palha vou pegar aqui com a mão porque minha mão tá limpa olha gente, que lanche bonito e gostoso, né? que é só fazer assim, olha e fechar e está pronto esse é o da minha filha vou preparar os lanches aqui pra eles vou preparar os lanches aqui pra eles gente, agora eu tô fazendo um pra mim, né? porque eu também gosto de hot dog o meu é com bastante alface bastante salada o meu tomate batata palha batata palha e o meu eu não vou colocar ketchup o meu é assim tá bem caprichado esse lanche olha servidos, comeu um lanchinho gente, a família está aqui todos pra comer esse lanche delicioso se você estiver gostando do vídeo não esqueça de clicar no gostei deixa um joinha aí pra fortalecer o canal se você é novo por aqui ainda não é inscrito se inscreva venha pra cá tem muitas receitas vídeos e vlogs no canal abraço a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser